Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes pra gente falar do novo sorteio da Champions. É isso mesmo, a UEFA definiu ou anunciou nesta quarta-feira como vai funcionar o sorteio da Champions a partir da temporada que vem. Vamos falar sobre isso no vídeo agora, já faz tudo aquilo que você tá acostumado, like, curte, compartilha, comenta, dá gostei, segue, tudo aquilo que você tá acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT Esportes, porque é o tema do vídeo de agora. Vamos lá, não sei se você tá sabendo ou não, se não sabia, vai saber agora, a temporada que vem, ou a temporada que vai começar agora da Champions, temporada 24, 25, vai ser uma nova Champions. Deixa de existir a fase de grupos, ou seja, não tem mais aquela divisão de oito grupos com quatro times, e você passa a ter uma única fase de classificação que a Champions, que a UEFA chama de fase de liga, envolvendo todos os 36 clubes. É isso mesmo, subiu de 32 para 36 clubes. Agora nós teremos na Champions 36 clubes. E esses clubes não serão mais divididos em grupos, como eram até a temporada passada. Agora, esses 36 clubes vão ser ranqueados numa única tabela de classificação para definir como se formará o mata-mata. E aí, por conta disso, a UEFA se viu numa encruzilhada para formar o sorteio na fase de classificação. Antigamente, você pegava quatro potes, dividia oito clubes em cada pote, ia sorteando até formar oito grupos de quatro. Agora, você não tem mais divisão por grupos. Então, você precisa sortear a tabela de jogos de cada clube. Você precisa sortear que clubes cada time vai enfrentar nas oito rodadas da fase de classificação. Você deve estar se perguntando, PSR, então quer dizer que os clubes vão enfrentar adversários diferentes? Sim, isso é definido. Os clubes, até porque são 36 clubes e serão apenas oito rodadas. Para todo mundo se enfrentar, você ia precisar de 36 rodadas, você ia precisar de 35 rodadas. Então, não ia ter tempo hábil. Cada time vai enfrentar oito adversários e serão oito adversários diferentes. Rapidinho, entrando nisso, se você quiser saber como será a classificação, eu vou explicar rápido. Mas aqui na TNT, nas mídias da TNT, tem vídeos explicando sobre isso. Inclusive, tem um Bechler e Fred explicam, muito bom, falando sobre isso. A produção vai deixar aqui em cima no card. Mas só para explicar, depois das oito rodadas, do primeiro ao oitavo, você tem classificado direto para as oitavas de final. Do nono ao vigésimo quarto, você faz uma repescagem, faz um duelo em ida e volta. De repescagem das oitavas, os vencedores desse duelo se juntam aos classificados para as oitavas e fazem mata-mata, oitavas, quartas, semi e final. Quem perde na repescagem das oitavas, está fora. E quem fica do vigésimo quinto colocado ao trigésimo sexto, também está fora. Não está eliminado da Champions. Bom, então, aqui eu só expliquei como vai funcionar. Então vamos falar do sorteio. O sorteio que a gente está acostumado, que fica lá o secretário-geral da UEFA, com vários potes para sortear, e aí sorteia um do pote, depois um do pote 1, um do pote 2, um do pote 3, um do pote 4, esse tipo de sorteio não vai existir mais. Por quê? Porque, segundo a UEFA, para fazer um sorteio manual envolvendo 36 clubes, envolvendo oito adversários diferentes para cada clube, ele precisaria de mil bolinhas, mil bolinhas no total, e precisaria de 36 potes. Ou seja, seria uma cerimônia insuportavelmente longa. Seria coisa para mais de horas, horas e horas, talvez dias. Então a UEFA, o que ela vai fazer? Ela vai sortear de forma eletrônica, vai sortear de forma, por meio de um computador. Então, essa é a primeira informação. Você já deve estar falando assim, pô, mas eu não confio, aí eu não sei o que vai fazer, o sistema pode ser programado e tudo. A UEFA, pensando nessa desconfiança, ela contratou a Ernest Young, que é uma das empresas de auditoria mais importantes e relevantes do mundo, não só no esporte, a Ernest Young faz auditoria nas maiores empresas do mundo, faz auditorias em contas governamentais, então é uma empresa muito respeitada no ramo de auditoria. A UEFA contratou a Ernest Young para ser uma auditoria desse software. O software é fornecido pela AE Live. Essa é a empresa que fez o software, que vai sortear as bolas. E a Ernest Young faz auditoria desse processo para garantir que vai ter igualdade na escolha, que vai ter lisura, que vai ser um sorteio respeitando todas as regras e o princípio de uma tentativa de igualdade. Então, essa é a parte burocrática do sorteio. Então, vamos lá. Tentar explicar de uma forma que seja compreensível para qualquer um. A UEFA dividiu os 36 clubes em 4 potes, ou seja, 9 clubes por pote. E esses 9 respeitam rigorosamente o ranking da UEFA, o ranking de clubes da UEFA. Tem uma exceção que é o campeão da Champions. O atual campeão da Champions, ele vai para o pote 1, independentemente do ranking dele, mas normalmente o campeão da Champions é um clube que já estaria no pote 1 pelo ranking. Então, são 4 potes divididos pelo ranking. Então, do 1 ao 9 no ranking, pote 1. Do 10 ao 19, pote 2 e assim por diante. E na cerimônia será feito o sorteio manual dos clubes, tirando cada clube de cada pote. Então, vão estar lá na hora do sorteio, vai começar sorteando pelo pote 1. Então, você vai lá e vai tirar o clube do pote 1, vamos supor aqui, Bayern de Munique. Tirou o Bayern de Munique, o Bayern de Munique foi o primeiro sorteado. E aí, depois que o primeiro for sorteado, o sistema, esse software, já atribui ao Bayern de Munique os 8 adversários que o Bayern de Munique vai enfrentar nessa fase de classificação. Sempre respeitando três regras básicas. A primeira, cada clube enfrenta dois adversários de cada um dos potes. Então, quem está no pote 1 vai enfrentar dois adversários do pote 1, dois adversários do pote 2, dois adversários do pote 3, dois adversários do pote 4. Essa é a primeira regra. A segunda regra, segue proibido que um clube na fase de classificação enfrente um adversário do mesmo país. Então, continua acontecendo o bloqueio de país. Então, sugerindo, seguindo o exemplo que eu falei, se o Bayern, quando você sorteia o Bayern de Munique do pote 1, você não pode, o Bayern não pode enfrentar o Borussia Dortmund, o RB Leipzig e por aí vai. Essa é a segunda regra. E a terceira regra, cada clube vai enfrentar, no máximo, dois adversários do mesmo país. Então, pegando o exemplo, eu falei do Bayern de Munique. Então, você sorteia o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, se ele foi, tirou do pote 1 pro Bayern enfrentar o Real Madrid e do pote 2 pro Bayern enfrentar o Atlético de Madrid, por exemplo, ele não pode enfrentar mais nenhum outro espanhol. Então, essas são as três regras básicas do sorteio. Então, recapitulando. Ah, e tem uma outra informação. O sorteio vai começar com o pote 1, o pote dos principais cabeças de chá. Depois, você vai continuar nos outros potes em ordem decrescente. Ou seja, ele começa com o pote 1 e depois o pote a ser sorteado é o pote 4, depois o pote 3, depois o pote 2. Então, essa é a ordem que será colocada para o sorteio, que será manual com as bolas no palco, pra você sortear o clube que vai ter a sua tabela feita primeiro. Então, essa é a forma do sorteio. Você deve estar pensando, ah, isso é muito complicado. Não é complicado de entender, mas é complicado de operacionalizar. Por isso é que a UEFA disse que se você fosse fazer tudo isso manualmente, você ia precisar de mil bolas, 36 potes e ia durar horas, talvez dias. Por isso que foi feita a contratação desse software, feito pela Aelive. E essa empresa já ajudava nos sorteios da UEFA desde setembro de 2023. Então, essa empresa vem fazendo. Porque nos sorteios anteriores, que eram manuais, você tinha os bloqueios ali de país, bloqueio de mesma chave, tudo aquilo. Então, esse software da Aelive já fazia esses bloqueios automáticos e ele dizia, ó, pra sortear esse clube, pega bolinhas do pote, 3, 4, 5. Então, ele fazia isso já. E agora ele vai fazer de forma automática. Então, você vai dizer, a gente não vai ver como se chegou até a tabela de cada clube? Não. A gente, depois de sorteado, a gente vai ver quais serão os oito adversários de cada um. Bem como o software também vai definir, por sorteio, qual equipe joga em casa e qual equipe joga fora. Por quê? Porque dos oito jogos da fase de classificação, quatro serão em casa e quatro serão fora de casa. Um em casa contra time do pote 1, um fora contra time do pote 1, pra ir mantendo a isonomia. Um em casa contra time do pote 2, um fora de casa contra time do pote 2. E assim por diante. Tudo pra gerar essa isonomia. E assim será feito com os 36 clubes da fase de classificação, sorteando primeiro o pote 1, depois o pote 4, depois o pote 3 e por último o pote 2. A UEFA também colocou no comunicado dela que a gente já vai saber, no fim do sorteio, a tabela de todos os 36 clubes. Mas a gente não vai saber a relação de ordem de jogos, de data, de hora, porque isso só vai ser anunciado no dia 31 de agosto. Por quê? Num sábado. Porque ainda vai depender de você fazer a logística de cidades que têm mais de um clube, de cidades de questão de televisão, de clube que tem que jogar num dia e o rival dele jogar no outro, questões de segurança, onde tem essas questões. Então, a gente vai saber nos dias 29 e 30 de agosto as tabelas dessa fase de classificação, o sorteio, e no dia 31 de agosto vai saber a ordem dos jogos. É isso. Parece um pouco complicado, mas é que são coisas novas, é uma mudança, e aí a gente vai se familiarizando com isso, com o passar do tempo. Mas o importante é saber que, depois de sorteado o clube do pote, a confecção da tabela será feita por um software que já vai depois estampar na tela quem serão os oito adversários de cada um dos 36 clubes da UEFA. Entendeu? Está com dúvida? Diz aqui embaixo nos comentários para a gente trocar uma ideia, para a gente ir respondendo, e no mais faz aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias da TNT Sports, like, inscreve no canal, sininho das notificações, tudo aquilo, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, o seu gostei, tudo isso que você faz aqui e dá esse engajamento bacana para os conteúdos da TNT Sports. A gente volta a qualquer momento com algum fato importante que repercuta, que mereça um vídeo aqui nas mídias da TNT Sports.